Música 30 navios da Marinha do Brasil realizam ações de patrulha e monitoramento das manchas de óleo no litoral brasileiro, do Oepoque ao norte do Espírito Santo. Durante a Operação Amazônia Azul, Mar Limpo é Vida, os navios da Marinha irão passar por portos de sete estados brasileiros, deixando militares do Corpo de Fuzileiros Navais, Mergulhadores, Viaturas e outros suprimentos, para que sejam realizadas as ações de limpeza das praias, estuários, arrecifes e manguezais. É daqui do Centro de Operações de Combate, no Porta Helicópteros Multipropósito Atlântico, que é feito todo o monitoramento da operação. Aqui, o comandante da Força-Tarefa recebe informações do grupo de acompanhamento e avaliação, situado em Brasília, sobre a situação das manchas de óleo. A partir dessa informação, ele distribui ou realoca os navios para as áreas mais afetadas. Graças aos navios da esquadra, nós podemos, com os grandes navios, o Atlântico e o Bahia, trazer cerca de setecentos militares, fuzileiros navais, mergulhadores, que intensificaram e muito a limpeza nas praias, mas, sobretudo, fazendo o mergulho exploratório em manguezais, corais e arrecifes. Isso foi fundamental para o prosseguimento da Operação Amazônia Azul. Além disso, com os navios da esquadra e nossas aeronaves, nós intensificamos e incrementamos em muito a nossa capacidade de patrulha, identificando e interrogando contatos de interesse, navios mercantes de interesse que estavam na área. Também é a partir dos navios que algumas das 11 aeronaves da Marinha, que atuam na operação, são lançadas, para realizar sobrevoos, na busca de novas incidências de óleo pelo litoral e para a realização de ação de presença e patrulha. A aviação naval, ela se faz presente na Operação Amazônia Azul, com diversos meios, aqui no caso do PHM Atlântico. Nós temos duas aeronaves UH-15 e uma aeronave SH-16. Essas aeronaves, em função das suas características de grande autonomia e bons sistemas, a gente tem uma condição muito boa para que a gente possa fazer o esclarecimento de algumas áreas de interesse, a interrogação de alguns tráfegos mercantes também de interesse, para que a gente possa confirmar que nessas áreas não estão acontecendo nenhum ilícito.